Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Eu plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor e ela me deu Um sorriso trazendo paz Agradeço ao meu Senhor por fazer dela O meu bem querer, trago ervas de cor Pra enfeitar a menina mais bela Com uma gota de orfalho Na flor do cerrado quando é primavera Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor no coração dela Plantei uma flor Por medo de perder você Que uma semente inativa fui buscar E os obstáculos que enfrentei Não me impediram de continuar E quando um milhão de milhas percorri E com todo carinho me entreguei A semente tão desabrochou Sobre a lua cheia Plantei uma flor no coração dela 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 Plantei uma flor no coração dela